E dois crimes em menos de uma hora e uma cidade assustada com a violência. Um homem, gente, ele teve o órgão genital decepado e morreu depois de ser socorrido. Em um outro caso, um jovem foi baleado e morreu. Os dois crimes estão sendo investigados pela polícia de São José da Bela Vista. E a Márcia Maria tem os detalhes e conta a gola agora na tela do balanço. Na pequena São José, parentes e amigos ainda custam acreditar na morte do estudante João Vitor Panisse, de 18 anos. Um jovem com a vida toda, fazendo faculdade, cheio de vida, filho único, muito presente, prestativa, família, cidade toda. A gente, nós estamos em choque. João Vitor morreu depois de ter sido baleado por Rômulo Eduardo Farias, de 27 anos. O motivo ainda é um mistério, mas testemunhas disseram que os dois tiveram um desentendimento há uns três meses. O jovem já tinha sido ameaçado de morte pelo homem que cometeu o crime. Segundo a polícia, João Vitor estava naquele bar conversando com os amigos, quando foi surpreendido por Rômulo. Armado com um revólver, ele atirou três vezes contra o rapaz, que foi atingido na barriga e nas pernas. João Vitor chegou a ser socorrido pela família e levado para um hospital particular em Franca, mas não resistiu. Rômulo conseguiu fugir do local e efetuou vários disparos contra a polícia. O autor do crime fugiu em direção a uma mata. Policiais fizeram buscas, mas ele não foi encontrado. O semelhante efetou disparo contra a guarnição de força tática, no qual os policiais saíram em defesa, assim, havendo uma troca de tiros. Ele adentrou residências, né, e foi pulando de residência em residência e foi solicitado apoio para que fizesse o cerco, mas infelizmente aí não teve êxito na detenção do indivíduo. Todo mundo revoltado. Justiça, queremos justiça. Na mesma região, um lavrador de 55 anos também foi assassinado. O crime aconteceu em um sítio na área rural da cidade. Familiares, muito abalados, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o homem era alcoólatra e teria se desentendido com o filho do dono do sítio. Segundo testemunhas, o lavrador tentou esfaquear o filho do dono da propriedade durante uma discussão. Houve luta corporal e o rapaz conseguiu pegar a faca. Em seguida, golpeou o homem várias vezes, que teve até o órgão genital decepado. Após o crime, o rapaz fugiu. A polícia foi chamada, mas o suspeito ainda não foi localizado. A polícia civil investiga os dois casos.